Geron e você que acompanha o programa Balança Codó, nos encontramos nesta manhã aqui na casa da comadre da dona Francisca ela que é mãe de sete filhos e ela perdeu a casa dela, moradora do Riacho do Fio e nós estivemos acompanhando essa situação da dona Francisca e após isso ela começou a pedir ajuda e nestas ajudas ela conseguiu arrecadar muita coisa e consegue ainda arrecadar, mas claro, ela quer reconstruir a sua moradia para colocar os seus filhos, a sua família novamente dentro de uma casa foi um incêndio, foi um acidente que infelizmente aconteceu nesta residência e a dona Francisca ela tem contado com muito apoio e a senhora, esse apoio que a senhora tem recebido desde quando souberam o que a senhora tem a dizer a todas essas pessoas que manifestaram a caridade, a solidariedade com a senhora? O que eu quero dizer para essas pessoas é que por mim seja bem agradecido se eu pudesse dar um abraço em cada pessoa, eu dava porque uma mãe que perde suas coisas mas às vezes eu choro e me alegro porque eu vejo meus sete filhos ali tudinho pertinho de mim eu só quero agradecer pelas ajudas, pelo afeto, pelas pessoas que me veem na rua me dão um abraço me dão um beijo, mandam eu seguir a vida em frente, a limpar o coração e eu só quero dizer isso porque eu sei que eu nunca tinha passado por essa situação mas eu agradeço muito pela atenção eu falo aqui, falo na televisão, falo em qualquer lugar eu só tenho a agradecer eu só tenho a agradecer porque no acidente que acontece não é totalmente uma família sair inteira sempre sai pelo pedaço e a minha foi uma glória Deus me botou na frente, eu tirei meus filhos e tudo graças a Deus eu estou com meus sete filhos e tudo vivo porque no acidente desse é muito difícil cada criança sobreviver se sai a metade e sempre uma vai embora mas a minha não foi porque a minha é milagrosa eu só quero agradecer muito obrigado e um bom dia para todos e um abraço se eu pudesse abraçar todo mundo eu abraçava por essa ajuda e eu agradeço muito e nessa manhã ela está recebendo mais uma doação desta vez uma ação bem eficiente que aconteceu no Beat Tênis uma organização dos amigos do Neto Guedes com apoio do Brasil Esporte do vice-prefeito Camilo Figueiredo e hoje eles estão realizando essa entrega com certeza foi maravilhoso arrecadamos quase 200 quilos de alimento não perecíveis eu tive conhecimento através do blog do Acelio depois o Geron me falou sobre a dona Francisca eu entrei em contato com a comadre dela e a gente arrecadou os alimentos para ajudar essa família tão necessitada com o apoio do nosso vice-prefeito Camilo Figueiredo que sempre cumprindo com seus compromissos e aqui hoje vocês estão realizando essa entrega dona Francisca que está acompanhando na casa da dona comadre dela que sempre deu o apoio com certeza aí ela me falou Neto você pode vir aqui pode então está aqui como vocês viram como todo mundo está vindo aqui e os alimentos estão todos ali ela já vai levar para a sua família lá no interior Francisca como é que tu recebe hoje essa ação que é realizada pelo pelo Neto o vice-prefeito Camilo Figueiredo aqui na lidando boas novas é eu só quero agradecer eu só quero agradecer por essa ajuda que Deus ilumine o caminho de todos tanto os de vocês como os meus e me dar força para me seguir em frente e o vice-prefeito está aqui para lhe dar uma boa notícia e está acompanhando também seu caso como é que o senhor vai poder ajudar ela mais uma vez a dona Francisca e sua família que infelizmente perdeu a casa primeiro nós temos que sempre agradecer a Deus é como ela bem falou há pouco a casa dela pegou fogo é uma casa de palha nós estamos no verão calor enorme foi um acidente pegou fogo mas graças a Deus o pior não aconteceu os filhos dela ela o esposo toda a família saíram desse acidente com saúde o mais importante da nossa vida é a saúde nós tendo saúde o resto a gente corre atrás aqui eu quero aqui parabenizar o Neto pela essa iniciativa junto com o pessoal que pratica o vôleibol arrecadaram alimento estão fazendo a parte deles estão ajudando estão contribuindo que ela está precisando eu aqui estou assumindo um compromisso com ela na terça-feira da próxima semana às nove horas da manhã eu estarei lá na residência dela lá na casa para olhar lá de perto a situação dela e dentro das minhas possibilidades já que me comprometi com ela de ajudá-la certo? gostaria de poder fazer tudo né? mas felizmente nós não temos essa condição né? mas Deus é maior e dentro das nossas possibilidades nós vamos contribuir vamos ajudá-la vamos ajudá-la a melhorar a vida dela dos seus familiares e principalmente das crianças dos filhos dela né? também falou aqui que tem uma criança de cinco anos de idade que por sorte não saiu ilesa né? sorte e ajuda de Deus não teve nenhuma queimadura conseguiram tirar todos os filhos dela perdeu os bens mas os bens se recuperam e nós vamos olhar lá de perto a situação dela e como eu já falei dentro das nossas possibilidades nós vamos dar a nossa contribuição e a nossa ajuda